Os balneários e igarapés são as opções de lazer para as pessoas que buscam um bom lugar para descansar e se refrescar no fim de semana. Mas, para que o lazer não vire uma dor de cabeça, é necessário tomar alguns cuidados antes de entrar nos rios no período do inverno. Saber nadar, não entrar na água em locais desconhecidos, ter cuidado com galhadas para não ficar presa, não mergulhar sozinho, são dicas importantes que precisam ser seguidas. Nessa época de inverno, o rio está pegando muita água e a profundidade aumenta muito rápido e a correnteza também. Então, tomar muito cuidado ao entrar na água, só entra se tiver certeza que a correnteza não vai arrastar. Ou então, se tiver pleno preparo para poder enfrentar as correntezas, e caso contrário, jamais se arrisque fazer isso. Segundo dados do Corpo de Bombeiros do Estado, em 2015 houve 14 mortes por afogamento. Crianças, adolescentes e pessoas que ingerem bebida alcoólica são as principais vítimas. Caso seja percebido algum sinal de vítima, é recomendado ligar 193. Não tente entrar de imediato na água e se agarrar à pessoa. É aconselhável que se jogue uma corda, um pedaço de madeira ou boias para ajudar no resgate e sair sem correr o risco de também virar uma vítima. Não tente entrar de imediato na água e se agarrar.